Música Mundialmente conhecida como a terra da Opala, a histórica cidade de Pedro II vive um momento de transição administrativa. A TV Antena 10 foi às ruas perguntar a população o que foi feito o prefeito e qual o legado dos últimos quatro anos. Transparência O município foi recuperado e saiu da inadimplência. Em 2014, a prefeitura realizou o maior concurso público, com 2.761 nomeações para diversas áreas. O mapa da transparência, que é elaborado pelo Ministério Público Federal, aponta que Pedro II está entre as 20 melhores cidades do Piauí no quesito prestação de contas. Qualquer cidadão pode conferir as informações direto pelo site, ou se preferir, mês a mês, neste mural que é colocado à disposição em praça pública. Economizamos várias maneiras, várias coisas para se chegar onde nós chegamos. Pagamento em dias, terceiro na data do aniversário. Então são várias as maneiras que nós estamos administrando. Uma prefeitura, vamos entregar a prefeitura com caixa, assim que é a doutora Neuma Café. Vamos entregar a prefeitura em chuta, de acordo com a comissão de transição, a solicitação deles, estamos entregando todos os pedidos solicitados. Em dezembro, a prefeitura realiza uma audiência pública, onde apresentará todas as contas à população e às autoridades municipais. No meu ver, acho que é bom que o pessoal vê que a prefeitura está gastando o dinheiro e sabendo em que está aplicando o dinheiro que é do povo. Outras áreas também mereceram destaque. Educação. A rede municipal de ensino possui 63 escolas. Foi implantado o ensino de tempo integral. O ensino, inclusive, é uma realidade. Tudo adaptado. Tudo adaptado e ele gosta de estudar aqui porque aqui as pessoas não veem diferença nele em vez das outras. Todas iguais. Meu filho tem autismo, né? E ele ficou sem estudar em outros colégios, mas hoje em dia, eu ver a convivência dele com outras crianças, que é o que ele não tinha, é gratificante. Isso dependeu muito da prefeitura municipal de Pedro II, né? A prefeita deu todo o seu apoio, exatamente com a secretária de educação. E depois desse trabalho em todas as escolas do município, se tornou exatamente isso um sucesso, né? Porque todos trabalharam, todos falaram a mesma língua. E é daqui que saem os produtos para a merenda escolar. Toda produção é orgânica, ou seja, livre de agrotóxicos. Há três anos, a prefeitura de Pedro II iniciou esse projeto de compra direta da agricultura familiar, levando aos estudantes uma alimentação saudável e deixando no campo, para o pequeno produtor, um aumento de renda. O que o senhor acha que melhorou na educação? Muitas coisas. A merenda, professor. Achei que melhorou muito. Os professores estão sendo mais valorizados. Nos últimos quatro anos foi implantado o piso nacional dos professores, aqui em Pedro II. Outra coisa importante foi a valorização da progressão, que é a mudança de letra e de nível, que foi atendida também. Na infraestrutura, foram construídos 23 mil metros quadrados de asfalto, 13 mil metros quadrados de calçamento. Foram mais de 40 comunidades beneficiadas com sistemas de abastecimento de água. Eu ia pegar água, numa localidade que fica acho que 4, 3, 4 quilômetros, e aí nós às vezes íamos à tarde, porque quem trabalha só tinha tempo de 5 horas da tarde para chegar no serviço. E era muito ruim para nós, ia buscar em carga, não tinha nem como. E agora? E agora está bom demais. Foram mais de 300 quilômetros de estradas vicinais recuperadas e construídas, beneficiando diversas comunidades, como Pequins, Rodrigo e Tiririca. Realmente melhorou 100% aqui agora. É sim, isso foi realizado. A limpeza pública ganhou caminhão compactador e os servidores equipamentos de proteção individual. Para a gente é uma estrutura de gente se livrar do tipo de bactéria, né? Qualidade de vida, né? Localizada a 185 quilômetros ao norte de Teresina, Pedro II possui cerca de 38 mil habitantes, que sabem acolher o visitante. O município é mundialmente conhecido pelo seu festival de inverno e por oferecer um dos melhores roteiros turísticos do Piauí. No festival de inverno a gente conseguiu trazer, só em 2016, 60 mil pessoas para Pedro II, gerando uma renda no município de 6 milhões de reais, coisa que a gente não via antes. A gente conseguiu ampliar a oferta de atrativos turísticos, de trilhas. Outros setores, como a saúde, também foram revitalizados. A gente vai entregar o hospital, com escala fechada, com especialista, com cirurgia, tomamos as cirurgias, entendeu? O centro cirúrgico foi reaberto. Estamos entregando também mais uma ambulância, estilo Amarok, ambulância de grande porte. Então, com todo o material e medicamento também suficiente para a próxima gestão continuar, pelo menos até fevereiro e março do próximo ano folgado. Pedro II não registra casos de zika ou microcefalia. A dengue caiu 74%. Independente de questões políticas, o sentimento deste estudante de apenas 13 anos reflete o que a população espera não perder no futuro. Eu me sinto um cidadão livre.